Fala aí, galerinha do YouTube! Beleza? Aqui quem está falando é Daimon Kushx, trazendo um vídeo diferente aqui pra vocês. Não fique diferenciado, eu acho que alguns vão ficar com raiva da gente, ou não, galera? O que vocês acham? Tô nem aí. Não, isso vai depender, né? Do povo aí. Eu não acho não, tenho certeza que vai ter. Eu tô aqui com o pessoal do servidor do JKB, do Discord, do MegamanCodeTed. É uma honra ter todos vocês aqui, um prazer com vocês aqui nesse vídeo. Ó, é o que eu avisei, o povo pode ficar com raiva da gente, mas isso aqui é pra vocês criar vergonha na cara e parar de ficar comentando abobrinha no vídeo. E outra, ver se começa a prestar atenção, não é, minha gente? É, realmente. Quem quiser falar aí, pode falar também. Ah, então podemos xingar à vontade. Cara, se xingar, eu vou... Primeira pergunta. Nossa, vocês vão amar. Vai ter Dinamo e o Vile do X3 e o X8, Vite, VE, Mega Man X3, vai ter Match e Mega Man X, vai ter Lady Palette, ter Colonel... Ah, não vou nem mais isso aí não. Tá, vai primeiro o Daniel, então. Tá sabendo legal. É, você tem que responder. Acho que não vai ter não. É lógico que não, essa pergunta ninguém entende. Vai ter nada, sacou. Vai ser não, vai ser não. Ah, a próxima pergunta é do Din. Espera aí, pera aí rapidão, o que que é Hermes Natural? A Neutral Armor, sabe? 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 Como é que é? A armadura lá que vocês lutam várias. Aquele lá que não tem nada. Mais armaduras, desgraça. Alguém mais quer dar uma resposta pra isso aí? Vai você primeiro, Tom. Com vontade. Beleza. Mano, tipo... Eu só peço pro cara preste mais atenção nos vídeos, e não fique perguntando umas coisas dessa não, porque eu acho que o Damon já respondeu, sei lá, mais duas vezes o cara fica ainda nessa. Eu vou dar uma direta logo. Vocês tão pedindo muita coisa. O João já tá tendo mais conteúdo que nem era patente. Ele já falou que passa antes do X6. Não faria sentido ter a Neutral Armor, a Hermes Armor, a Glide Armor, principalmente o G20. E quando o Neo tá morto, o que vocês querem que façam seus negros? Meu amigo... O General também tá morto, caralho! Meu amigo, se você quer ver... Você quer ver todos eles? Você quer ver todos eles no jogo? Você vai acompanhar o Mega Man e o Marvel Universe? Caramba! Eles tão lá... Jogo X4! E outra coisa, não tem nada a ver com a pergunta que ele fez, mas... Pelo amor de Deus, cara, pelo menos bota uma vírgula aí. Fica muito difícil. Boa, João! Boa! Boa! Parece que tu tomou. Tu tomou. Tô com o louco no ar com o meu. Mano! Não tem uma frase pra ler nada. Cara, qualquer professor de português que lê uma frase dessa tem um ataque. Mano! 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 Isso daí... Tipo, a gente tá sendo que nem o Felipe, tá ligado? A gente tá sendo que nem o Felipe que me sumere. Bota uma viga nisso aí, meu irmão. Ele mandou isso. Exatamente, mano. Até a professora de Sonic teria... Até a professora de Sonic teria... Não, a primeira começou bem. Bora ver a seguinte. Se você dá pra você perguntar se você quiser, botar a vírgula, o JKB falou que tem que versionar o Dynamo no jogo. Ah, eu não gosto de Dynamo, velho. Começou ali quando ele falou que o Dynamo e o Vaio era do X3. Ó. Eu vou pra próxima. Algo de errado não está certo. Não, é sua vez. É... Diamond Punch X. Faz uma fã-gica. X e Ziel. Eu tô nem entendendo. Tem um cara de desenhista de mangá, por acaso? Claro, cara. Cara, tu tá de... Tu tem umas desmorales aí na tua moto? Não, beleza. Caraca. Eu sei que eu faço animações, eu desenho... Mas... Posso falar uma coisa? Sim, claro. Posso falar uma coisa? Deve. I ametei quando eu sai. Ah, não. Você não mandou uma ideia. Eu passo mal aqui. Mano, eu posso falar agora. Pode falar, pô. Pode falar, pô. Mano, se o Diamond Punch fosse um mangá cá, aí eu não falava nada. Mas, mano, o cara já dá um trabalho de ter feito aquela última animação lá. Agora tu faz uma coisa dessa? Meu irmão... Como é que você ainda nem mangá, cara? Pra que fizer um pique? X tá morto, cara. X tá na série zero. X tá morto. O que que vocês quer que faça? Não, a Alain não vai querer que chifa com o X-Cop, mano. X-Cop é uma fácil. Tá. Deixa eu falar rapidinho. Pra deixar as coisas mais justas, a Carolina só botou tudo entre aspas. Fica a dúvida aí. E pode ir pra próxima? A gente nem começou a responder e já tá uma maravilha. Pronto. Agora... Nãããão. Nããão. Não, esse aqui... Não. Não, agora é esse aí. Agora ficou legal. Não. Agora ficou legal. E o jogo nunca vai sair. Tá, deixa eu traduzir aqui pra ele, porque aí ele responde o contrato especial. Dink, você está? Oh, o que é isso? Então, esse cara está dizendo... Ele está dizendo em Tepholo. Esse jogo nunca vai... Stop believing... Que ele... Vai vir. Eles só ganham dinheiro com isso. E você está dando ele... E o jogo nunca vai vir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele está dizendo que isso é só só para dinheiro? Bem, é engraçado que ele diz isso porque... Legalmente, nós não conseguimos alcançar nenhum dinheiro, de qualquer forma, de qualquer forma, ou seja, que seria uma garantia de desistência de Capcom. A total de razão que nós estamos fazendo um fan-projeto... Eu não posso falar para todos, mas eu gosto de falar como Capcom, o que o fans realmente quer, e o que o fans realmente quer, do X-Series, é assim, é assim, é o que o Didi falou, mano. Eles acham que o JKD está ganhando dinheiro, e mais... Tecnicamente, o YouTube está lá só para mostrar. Ele nunca... Tipo... Eu, se eu não me engano, até nos vídeos, não tem nem anúncio, mas... Mano, porque se... Mano, na minha opinião, assim, se realmente, se eu já ficar bem ganhando dinheiro, ele está ganhando da capa, né, veja, que é tipo, ele foi, pegou as ideias, tá ligado, e fez um pouquinho, mano. E aí, isso? Ou sei lá, basicamente. Vai ganhar essa, né? Basicamente, até hoje, não faria nem vídeos. Todo mundo sabe. Mano, e o jogo... Mano, e o jogo teria saído feio, mas... Exato, tipo, todo mundo sabe que o JKD, é o Mossoró, o caço de açúcar dele. Falando nisso, cadê o Mossoró? Que isso, cara, o Mossoró nem está aqui para se defender, e você falando mal dele? Que feio. X9, hein? X9, hein? X9, hein? Ah, eu acho que X9 saiu. Olha o tom mais gelado. Não, eu aqui só de boa, lá. Ó, para quem não sabe, gente, é o Tom e o Marvel que ficam invadindo ali a dentro do meu vídeo. Agora... Agora a gente sabe, hein? Eu acho que nem ordem mais tem, responde quem quiser. Isso, isso. É, ele só deu. É, ele só deu. É, ele só deu. Seja lá quem fez esse vídeo, fique sabendo. Cara, quem fez esse vídeo, quer casar comigo? Ah, você gosta de pessoas que animam a vida? Sou eu o autor dessa animação. Fora fechada. Gado. Não, eu não tô atrás dela, então. Ah, meu. Deus ganho. Eu gostaria de entender o que que acontece com essas garotas aí que comentam com seus vídeos, porque já é a segunda que comenta coisas nesse sentido aí, põe tudo entre aspas. Calma, segunda. Eu fico pensando onde é que elas andam tirando essas fanfics loucas da vida. Elas curtem um fadeiro. Mano, mano, ô Damon, eu posso dar um apelido pra ela? Ai. Posso dar um apelido pra Julia, pã? Elas curtem um fadeiro, véi. Ah, não, véi. Não, mas ô Damon, eu posso dar um apelido. Pode dar apelido, pode dar apelido. Mano, o apelido que eu vou dar pra ela é Alia Atraída. Só se for Alia do servidor. Por que pistola, véi? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Damon tem que responder sim ou não. Responde aí, Damon. Mano, eu só... Não, cara. Aí é a proposta. Eu só digo uma coisa, ó. Eu não... A minha resposta vai ser de outra, por quê? Eu não sei se é lolo isso aí. Eu não sei se é mina. Mentira. Porque eu não quero FBA ir atrás de mim. Então, eu tô de boa aqui. Não sei de nada. FBA está vigiando nesse momento. Então, eu não sei de nada. Eu não quero saber. Cipolone de boa. Cipolone de boa aqui? FBA chega na tua porta. Operando, operando. Operando, operando. A gente pode fazer pergunta de volta pra eles? Pode, pode. A vontade. Pode, pô. Ah, então obrigado. Você joga Free Fire? Eu? Não, ela. Deixa a nossa publicação aí. Estou no vídeo... Mano, na minha opinião... Mano, na minha opinião isso pode ser uma zoeira. Não, eu não quero saber. Não, eu não quero saber. Nada assim, velho. Não, tipo, só porque eu fiz uma animação, a minha já está me vi no caso da mesma coisa. Não, velho. Mas, porque, tipo... Tu nada, sério. Se fosse em séries, aí eu fosse... Então, eu ia ter de mim. Eu ia ter de mim. Nada assim, graças a isso. Se fosse em séries, aí eu ia ter medo. Vai ver. Vai ver o mar não dá pra beijo, hein. E você, Knuckles? O que você acha dessa garota? Gostosa. Hum, saborosa. Eu acho difícil. Oi, solteira. Eu nem postava esse vídeo. Porque, com certeza, ele vai ser derrubado. Nossa, galera. Eu tô pedindo muito pra essa aparecer. Mano, mano. E simplesmente respondem que é um cara. Véi, imagina os comentários deles dando hate pra gente. Eu avisei. Eu avisei no começo do vídeo. Que é melhor não assistir se é pra ficar bravinho, né? Galera, pensa bem assim de ficar comentando a abobrinha no vídeo. Porque, além desse vídeo, vai ter mais. A gente vai zoar e não vai ter mais. Ainda não tá melhor, não? Olha. O louco. Não vai ter mais. Acabou de poder parar pro game e ele fala que é abobrinha, pô. Eu acredito que seja um moleque na conta da mãe. Vai ter para Android? Vai ter para Android? Vai ter para Android? Mano, vocês não prestam atenção... A segunda é vai ter para Android. Vai. 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 Ó, o JKB tem toda razão. Mano, ninguém presta atenção no que eu falo. Dá o último comentário dele. Ó a thumb. Ó a thumb, mano. Só deixa eu te dizer ele rapidão. Cara, não vai ter para Android. Só vai ter para iOS. Ó, eu queria... Mano. Eu queria estragar o... Mano, isso mesmo. Mas não tinham falado que ia ser por um site, um web, sei lá, porque o controle ia funcionar alguma coisa assim? Pô, se for para olhar o vídeo do demo de novo, possa ser que provavelmente, cara. Acho que... Os caras ainda vão ver isso. Depois que lançarem, vai ser o próprio PC, né? O negócio lá todo mundo. Ó lá. O PC. Vai ser o próprio Android, entendeu? Não indicaram ainda. É uma possibilidade. Cara, eu acho que jogar Mega Man X no Android é um príncipe. Agora eu estou com... Agora eu estou com vergonha de perguntar se vai ser para Android. Amigo, eu só vou falar uma coisa. Não. Não vai... Não vai ser para Android. Vai ser para iOS. E se continuar reclamando, vai ser para Nokia Tijolão. Se continuar reclamando... Não, melhor é os caras lá do grupo do Facebook do Corp Ted, eles causando. Ah, vai ter para Nokia. Vai ter para Windows Phone. Ah, vai ter para Windows Phone. 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 O que o Dink acha disso? Dink. Uh... We have a very interesting question here. They are asking if... It's going to release to Android. If it's going to be on Spawn. Um... So I can't guarantee anything. I mean, I can't really guarantee a lot of things. But as for now, it's definitely possible. But it's not a priority. It may come in the future. It may not. It probably will. It probably... If I'm being honest, it probably will. Just to like expand the audience or whatnot. But um... Right now, it's just not a priority. Uh... It's... It's actually been ran before on phones. But uh... That's only been like for test runs and whatnot. Like not actual ports. Yet. But it's a... It's definitely a possibility and I... I would maybe... Um... Just keep following along to see if that actually becomes a thing. I think... I think... I think... It's really... It's a big deal. I think... It's probably... That it's going to be there in the future, man. There in the future. When the JKV will launch the Procetide. I think... I think... It's going to think about Android. But now I think it's not. It's gonna be the same point. But now... I think it's going to be the same time. If you think about it... It's not anything guaranteed. That's just a possibility. But now... It's just a possibility. One, once again. The last или moly boss... That could be Byrne or corrompid... Com o poder de Buzzion e a Infecção de Zero. Cara, de onde você tirou isso? Os caras amam, vai! Eu acho que eu tenho uma ideia. É uma síndrome da Inerte que o Ilysses usou pra criar o Dez e depois usou pra criar o Zero também. Isso mesmo. Ah, o Base Metal lá, né? Isso mesmo. Mano, mas tipo, eu queria saber como os caras vão encontrar de novo o Dez e de nada, né? O Zero é o Dez. Pode falar uma coisa? Eu achei esse play muito detalhado. Tipo, eu queria entender de onde os caras vão arranjar de novo o Base Metal. Tipo, eu sei que é uma foto de uma foto muito poderosa, né? Só que eu queria saber de onde os caras vão tirar de novo isso aí. Eu até poderia falar de onde eles iriam tirar, mas se eu falasse, esse vídeo não iria poder ir pro ar. Então, vamos continuar. Próxima, eu acho que a capta é reclamar. E outro vídeo a gente filosofa mais. Eu já fiz tudo da Cíntia. Quem quiser ver, chama no Discord. Tinha que ser o Jojotaro. Tinha que ser ele. Eu me candidato pra ver se é verdade e depois eu conto pra vocês. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Tinha que ser o Jojotaro, cara. Cadê aquele safado? Jojotaro, seu maníaco. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tô surpreso que não aconteceu antes. E olha, deixa eu te falar, Jojotaro. Sabe quem tá na calça? Supermod. Mas eu pedi a foto pra ele. Parece que alguém vai ser banido. Não, não. Eu pedi a foto pra ele lá, já. Eu quero que saia este mês. Beleza, o JKB vai largar tudo e lançar o jogo como é que está. Beleza, vai lançar do jeito que está o jogo. Maravilha. Vai ficar querendo. O legal é que foi há três meses atrás, ele já deve estar triste com isso. Essa é a ironia. Olha, olha o nome do cara. Mano. As iniciais dos dois nomes dele é JK. Será essa uma mensagem subminar? Não, mano. Eu só tenho uma resposta pra esse cara. Só espera. Só diga. Supera! Sua voz tá diferente. Beleza, você só... Você quer que eu fale desse jeito então, meu amigo? Você quer que eu chego assim, com essa voz então? Diferente? Pô cara, agora que esse cara jogou esse assunto aí, eu parei pra pensar que sua voz lembra só um pouquinho do mestre Lucas, tá ligado? Nossa, é mesmo. Minha voz normal? Parece mesmo. Sim, sua voz normal. Pô louco. Mano, é que tipo, como eu disse no último vídeo que eu lancei do Mega Man Unlimited, eu... Eu tenho vários tons, mano, mas depende da minha empolgação. Também eu não vou falar gritando com as pessoas, entendeu? Ele tá perguntando ou tá filmando? Não, ele só tá falando que minha voz tá diferente. Ele tá comentando. Vai ser jogo de PC ou alguma... Hackathon para emulador? Mano, eu já falo. Resposta. Sim. Supermode respondeu, hein mano? Sim. Uma pergunta pra falar. Ah, se foi, você tá confirmado já. Eu quero que hoje saia pra eu abaixar para jogar no meu PC. Beleza. Esse é o mesmo cara que falou que queria sair nesse mês. É mesmo? Mesmo o cara, é o mesmo. O Júlio, o Júlio, ele é famoso por dinamo e dublê. Ó, só que eu vi uma coisa no comentário dele, eu achei que hoje eu queria perguntar. Cara, por que que você quer abaixar para jogar no seu PC? Tu não pode jogar sentado? Por que que você quer jogar abaixado? O cara vai deitar no chão. É abaixar para jogar, mano? Vai ficar com dor de costas. Ué, você não sabe a condição do cara. Vai que ele não tem uma mesa para colocar o computador. Ah, mas ele pode sentar. Por que o cara quer agachar, velho? Ah, não tem. Ah, vai o cara não tem cadeira. O cara tem que comprar uma mesinha e eu entrei na conta. Jesus amado. Mas isso não é uma pergunta. Gente, para a Super Nintendo, Android, tipo Mega Man X, Crocodile ou PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS3, PS3, PS3... Ah, não. Chega, chega. Não, não, não. Fula, fula, fula. Vamos lá. Galera, vamos lá. Pergunta. Isso é um versículo da Bíblia. Pelo amor de Deus, amigo. Né, mano? Eu vou pular, na moral. Isso não é uma pergunta. Pô, se vocês quiserem falar alguma coisa... Isso é uma Bíblia? Mas essa aqui eu vou pular, mano. Se vocês quiserem falar alguma coisa... Não posso esperar para jogar na igreja Scorpted completo de ROM e jogo original do início até o fim, compartilhe com emuladores de nada. Não, não, chega. Chega, chega. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou pular. Não, tá certo. Eu gostei de uma coisa que ele citou. Ele falou, falou, falou. E especificamente ele botou Zé e Smash. Mano, tem a Crunchyroll no meio, velho. Crunchyroll. O que Crunchyroll tem a ver com Mega Man, velho? Se tivesse uma nível de Mega Man, eu até entenderia, mas de nada, mano. Garoto, eu só falo uma coisa para você. Me lanço depois que eu vou pular. Você é aleatório demais. O cara quer que o bagulho rode no Crunchyroll pelo Xbox. Vale ressaltar que ele não botou uma vírgula. Não, ele...